Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos, e a Taylor Swift é um tema bastante recorrente por aqui, porque ela é a minha cantora favorita. Então, se você se interessa por tipo de conteúdo e também é fã da Taylor, já aproveita, se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Tô tentando chegar aos 50 mil inscritos, então eu ficaria muito feliz se você pudesse se inscrever e me ajudar. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre as músicas da Taylor Swift que foram lançadas como parte da trilha sonora de filmes. Então, a gente sabe que as músicas da Taylor várias vezes já foram veiculadas como parte da trilha sonora de filmes e séries e outros produtos de entretenimento de forma geral. Mas, especificamente nesse vídeo, a gente vai conversar sobre as músicas que foram lançadas para as trilhas sonoras de filmes. Então, em alguns momentos, a Taylor tinha músicas que ela tinha escrito e nunca tinha lançado e decidiu ceder essas músicas para as trilhas sonoras de alguns filmes. Em outros momentos, ela também decidiu escrever músicas inspiradas, baseadas nos filmes dos quais ela queria fazer parte da trilha sonora. Então, são sobre essas situações e ocasiões que a gente vai conversar nesse vídeo. E eu decidi que fazia sentido trazer esse vídeo agora justamente porque na semana passada a gente teve o lançamento de uma música que foi escrita pela Taylor, especificamente baseada na história do livro que inspirou um filme. Então, a gente vai falar sobre esse lançamento. Já tem um vídeo especificamente falando sobre esse lançamento aqui. Vou deixar o vídeo aqui do lado, mas a gente vai relembrar, recapitular. E a gente também vai conversar sobre as outras músicas que a Taylor lançou relacionadas a filmes ao longo dos últimos anos. A música lançada na semana passada se chama Carolina e ela foi escrita para a trilha sonora do filme Where the Crowdest Sing, ou em português, Um Lugar Bem Longe Daqui, que vai ser lançada nos Estados Unidos no dia 15 do mês que vem e no Brasil, apenas no dia 1 de setembro. Esse filme, ele é uma adaptação do livro de mesmo nome, escrito pela Délia Owens. No livro, a gente acompanha a Kaia, que é uma jovem que acabou crescendo sozinha, morando sozinha, no bregio, no pântano, de uma cidade fictícia do estado da Carolina do Norte. Ela foi abandonada por todos os membros da sua família, um por um, e ela precisou se virar sozinha. Enquanto a gente vai lendo o livro, a gente acompanha a Kaia crescendo, amadurecendo, e realmente vivendo algumas aventuras e passando por algumas situações. Ao mesmo tempo, a gente também acompanha, anos mais tarde, alguns capítulos, na verdade, intercalados que mostram, anos mais tarde, uma investigação de assassinato acontecendo, e a Kaia acaba se tornando a principal suspeita nesse crime. Então, essa é a história, é a premissa do filme. Do livro que inspirou o filme, e também, claro, do filme. E a Taylor revelou que ela leu esse livro, quando ele foi lançado, alguns anos atrás, e ela ficou obcecada pela história, gostou muito, se perdeu na narrativa. E quando ela descobriu que esse filme, então, aconteceria com a mão da Rizzi Witherspoon na produção, ela decidiu também que ela queria fazer parte da trilha sonora. E foi assim que ela escreveu Carolina, e pediu pro Aaron Dessner produzir essa música. Então, Carolina vai ser a música tema desse filme. E essa faixa se chama Carolina, Carolina, se a gente abrasileirar, não porque existe uma personagem no livro que se chama Carolina, mas porque o livro se passa no estado da Carolina do Norte. E tanto o livro quanto a música colocam a Carolina do Norte, esse estado, como um personagem da história, de certa forma, também. O lugar onde a história se passa, acaba fazendo parte da narrativa. Então, vai pra além de apenas, simplesmente, uma ambientação. A segunda música da nossa lista é Only The Young, que foi lançada pela Taylor junto com um documentário dela, o Miss Americana, pra Netflix. Então, nesse documentário, a gente observa a Taylor entendendo e abraçando o seu papel como uma artista e também como uma mulher que tem uma voz forte, importante, capaz de realmente causar impacto de forma social e política no seu público. Então, é realmente um documentário que mostra a Taylor abraçando a sua voz política, mostra ela realmente se posicionando de forma política pela primeira vez em muito tempo. E a Taylor escreveu Only The Young, na verdade, depois dos resultados das eleições de meio de mandato presidencial nos Estados Unidos de 2018, onde os candidatos republicanos receberam o maior número de votos. E essa foi a primeira eleição em que a Taylor tinha se posicionado publicamente a favor dos democratas. Então, a Taylor tinha ficado conhecida justamente pelo seu silêncio político durante muito tempo. Em 2018, ela percebeu que não dava mais pra se manter dessa forma, que ela precisava usar a sua voz de forma social e política também. Então, antes das eleições, ela se posicionou a favor dos democratas. E quando os democratas perderam as eleições, ela escreveu essa música, que é uma música triste pelo resultado, mas também esperançosa pelo futuro. É uma música que fala muito sobre como a esperança da política no mundo está nas mãos dos jovens. E essa música foi lançada, então, quase dois anos depois, junto com o documentário da Taylor pra Netflix, o Miss Americana. Então, ainda que não tenha sido escrita para um filme, especificamente um filme de história fictícia, ainda assim eu achei que valia a pena incluir essa música na lista, porque o Miss Americana é um filme documental. Por mais que eu gostaria, às vezes, de esconder esse filme na fanbase, eu tenho um compromisso com a apuração dos fatos neste canal, então eu não posso deixar de falar de Cats, de 2019. Então, em 2019, foi lançado um filme live action, baseado no famoso musical da Broadway, Cats, e nesse filme a Taylor interpreta a gata bomba lurina. E ela, inclusive, ao longo do filme, tem um momento ali pra cantar e brilhar, porque ela se apresenta na música Mekavitch. Mas, naquele momento em que o filme estava sendo produzido, percebeu-se a necessidade de incluir uma música autoral, uma música original na história, uma nova música, e não simplesmente as músicas que já eram conhecidas dos fãs do musical. Então, a Taylor, em parceria com o Andrew Lloyd Webber, que é o compositor oficial das músicas do musical, de 1981, decidiu escrever a faixa Beautiful Ghosts. Essa música foi escrita pra personagem Victoria cantar, já que no teatro, ela só se comunicava através de gestos e danças. De acordo com a Taylor, é uma música narrada por alguém que se pergunta se um dia alcançará o sucesso e terá dias de glória. A versão do filme, então, é cantada pela Francesca Highward, que interpreta a Victoria, mas a versão do single Oficial, que foi lançada antes mesmo do filme, é cantada, é interpretada pela Taylor Swift. Uma das trilhas sonoras da Taylor Swift favoritas dos fãs é I Don't Wanna Live Forever, que é uma parceria da Taylor Swift com o Zen, antigo ex One Direction. Então, em 2016, foi lançado o segundo filme da franquia 50 Tons de Cinza, que é o filme 50 Tons Mais Escuros, e o Zen estava trabalhando com o Jack Antonoff numa música pra trilha sonora desse filme. O Jack Antonoff, que sempre foi muito amigo da Taylor, mostrou uma versão não finalizada dessa música pra ela, e ela gostou muito da faixa. Então, ela decidiu não só ajudar a finalizar a composição da música, como também decidiu transformar essa música num dueto. E assim ela foi, no dia seguinte, depois de escutar da música, terminar a letra e gravar os seus vocais no estúdio, e dessa forma surgiu a parceria da Taylor com o Zen. A composição dessa música, então, é assinada pelo Jack Antonoff, pela Taylor Swift e pelo Sam Deal. Mas uma das minhas trilhas sonoras favoritas da Taylor Swift foi escrita pra um filme que não foi um blockbuster, que não foi muito mainstream, pelo menos aqui no Brasil ele não chegou com força. Em 2013, foi lançado o filme One Chance, que é um filme britânico que conta a história de ascensão ao sucesso do cantor de ópera Paul Potts, que venceu a primeira temporada do programa Britain's Got Talent. E a Taylor escreveu a faixa Sweeter Than Fiction pra esse filme. A Taylor escreveu essa música a partir da perspectiva do amor da esposa do Paul Potts por ele. Porque, na visão dela, esse filme não era só um filme sobre ascensão ao estrelato, era também uma história de amor, do amor que a esposa do Paul sentia por ele, e como esse amor tinha sido importante pra que ele conseguisse realizar os seus sonhos. A Taylor, então, escreveu essa música com o Jack Antonoff, que também produziu a faixa. E essa foi a primeira vez que os dois trabalharam juntos. A gente sabe que depois disso, em 2014, veio o 1989. E a partir do 1989, não teve um álbum que a Taylor Swift lançou que o Jack Antonoff não tenha participado de alguma forma da produção. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha saga de livros e filmes favorita de todos os tempos. Nada acima de Jogos Vorazes. E eu fico tão feliz quando eu penso que a minha saga favorita, teve a participação na trilha sonora da minha cantora favorita, é um crossover que é, assim, tudo pra mim. Eu preciso contextualizar? Jogos Vorazes, será? Bom, vamos lá de qualquer forma. Num futuro distópico, Panem, antes conhecida como América do Norte, é um país com 12 distritos. Como punição e lembrete por terem desafiado o governo décadas antes, todo ano, dois jovens, um menino e uma menina, de cada distrito, são selecionados pra participar dos Jogos Vorazes. Um reality show televisionado onde apenas o último sobrevivente sai como vencedor. Jogos Vorazes é uma trilogia escrita pela Susanne Collins que acabou virando quatro filmes pro cinema. O primeiro filme foi lançado em 2012. E a produção do filme decidiu fazer um álbum complementar à trilha sonora. Então a gente tinha a música que a gente chama de Score, que é a música que toca, né, a música ambiente que vai tocando ao longo do filme. E a produção decidiu criar um álbum complementar com músicas inspiradas pela história, mas que não eram de fato usadas durante o filme. Esse álbum, ele se chama The Hunger Games, Songs from District 12 and Beyond. E tem a participação de vários artistas que foram convidados pra escrever músicas inspiradas na história. A Taylor Swift, então, escreveu duas músicas pra esse álbum. A primeira delas é Safe and Sound, que é uma parceria com The Civil Wars. E essa é uma das três músicas que tocam nos créditos do filme, no final do filme. E a segunda faixa foi Eyes Open, que é uma composição e também uma performance solo da Taylor. De acordo com ela, Safe and Sound representa a empatia e a compaixão que a Katniss, que é a protagonista, sente por diversos personagens ao longo do primeiro livro. Pela Rue, pelo Pita, pela Prim, que é a imodela. You and I'll be safe and safe. Enquanto Eyes Open é mais uma representação do relacionamento da Katniss com a capital. Ela sabe que ela não pode confiar em ninguém na capital. Então, a Taylor queria que a música parecesse um pouco mais frenética e soasse como o som de ser caçada ou perseguida. A oitava música da nossa lista é Today Was A Fairy Tale, que foi parte da trajetória do filme Valentine's Day, de 2010. Então, nesse filme, a gente acompanha diferentes casais enfrentando desafios relacionados ao amor no dia dos namorados. E a Taylor Swift é parte do elenco desse filme. Ela atuou nesse filme com o Taylor Lautner, que depois também se tornou seu namorado por um breve período de tempo. Quando a Taylor foi escalada para interpretar a personagem Felicia nesse filme, ela decidiu oferecer a faixa Today Was A Fairy Tale para a trilha sonora. Essa era uma música que ela tinha escrito em 2008 e que tinha ficado de fora dos seus álbuns até aquele momento. Ela achou, inclusive, que não ia caber muito no lançamento do próximo álbum, que já era o Speak Now. Então, ela decidiu oferecer para a produção, e a produção adorou e incluiu ali na trilha sonora. Uma curiosidade sobre esse filme é que a música Jump Then Fall, que faz parte da edição Platinum do álbum Fearless, lançada em 2008, também aparece na trilha sonora. Mas não era uma música, não foi uma música lançada de forma inédita para o filme, por isso ela não está oficialmente na nossa lista. Vamos, então, falar sobre o último filme para o qual a Taylor Swift escreveu músicas para a trilha sonora. Que, na verdade, foi o primeiro, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz esse vídeo em ordem cronológica contrária. Então, comecei falando o mais recente e fui vindo para o mais antigo. O filme sobre o qual a gente vai falar agora é o icônico Hannah Montana, o filme, estrelado pela sempre maravilhosa Miley Cyrus. Na história do filme, a fama começa a subir a cabeça de Miley Stewart, que vive uma vida secreta como a popstar Hannah Montana. Então, o pai dela decide enviá-la para passar um tempo, se reconectando com as suas origens e raízes na sua cidade natal. Na época em que o filme estava sendo produzido, os produtores de Hannah Montana, o filme, entraram em contato com a Taylor, querendo usar uma música dela na trilha sonora. Ela recebeu um e-mail da Disney, dizendo que eles queriam uma música que falasse sobre se apaixonar e que tivesse uma vibe country. A Taylor, então, enviou a faixa Crazier, que ela já tinha escrito, mas ainda não tinha lançado, e os produtores adoraram. E a Taylor, inclusive, faz uma participaçãozinha especial ali no filme de Hannah Montana, cantando um pedaço dessa faixa. Além disso, a Taylor também escreveu, em parceria com o Martin Johnson, do Boys Like Girls, da banda Boys Like Girls, a faixa You Will Always Find Your Way Back Home, que é o número musical final do filme, interpretado pela Miley Cyrus. Essa é a minha música favorita da história de Hannah Montana, e eu entendi porquê quando eu descobri que a Taylor tinha escrito. You Will Always Find Your Way Back Home fecha a nossa lista de as 10 músicas que a Taylor Swift escreveu para trilhas sonoras de filmes, porque eu achei que valia a pena incluir essa música aqui. Eu sei que a Taylor nunca gravou essa música, essa música, na verdade, foi só gravada pela Miley Cyrus, mas a Taylor escreveu, então eu precisava falar sobre ela. Enfim, era isso que eu tinha preparado para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, deixem um joinha, e me contem nos comentários qual dessas músicas, dessas 10 músicas, é a sua favorita. Eu não sei dizer, eu acho que eu ficaria provavelmente entre Safe and Sound e Sweater Than Fiction. Ai, não sei, eu gosto muito de todas, mas talvez essas duas sejam as minhas favoritas. Obrigada por ter me assistido, um beijo grande, e a gente se vê numa próxima.